1, 2, 3 e 1, mas tá é ruim que invadi Morro da saudade, eu tô de olhente E se avala algo mesmo, jamais a malpegou Parque Macedo Subim, invadi tu vendebou É o que já é, o 15 minutos vai começando pra você É a mais agente entre os idosos e as cocotas O 15 minutos, só deu como a minha jojadinha vem Legal, Marcelo Adnet! E eu? Quiabo, da Silva Grande Garoto, RG1395, pode falar? Lógico que não, rapaz, os caras vão me prender aí Então deixa pra lá, alô, alô, você brasileiro que tem o CPF no RG Um abraço pra você que tá nos assistindo Bom, manda sempre um e-mail pra gente no marcelo.adnet.com.br Interage com a gente, como fez o Fábio Patrício Fábio Patrício é de Goiânia e diz o seguinte Olá, Marcelo, vocês têm um chinchila chamado Benito e ele mora no armário Por que vocês fazem isso com ele? Ué, ele gosta do armário, certo, cara? É, lógico, ele adora o armário, não sai do armário, impressionante Não sai do armário e se sentindo, quer dizer, eu também tenho um animal de estimação E eu, ele assusta as pessoas, então eu tenho em anexo a foto do meu animal de estimação Eu queria que você falasse sobre o preconceito contra os animais Eu acho um absurdo o preconceito, olha as fotos O que que é isso, meu irmão? O que que foi? Ah meu Deus do céu O que que foi isso? Que coisa absurda, rapaz? O que que é isso? Que coisa é essa? Que 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 tá acontecendo? Pra mim isso aí é um dinossauro Ah meu Deus do céu É por isso que as pessoas têm medo do seu bicho A gente falou apagar a sua foto aqui Porque o seu bicho Bota mais uma vez o bicho aí na tela Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ah não, tira Que que é isso? E que que é esse? Tira que eu tô um pouco totalizado Ai meu Deus do céu De criança, tudo assistindo aí Meu Deus do céu É uma coisa pré-histórica, realmente Vai ter que parar com essas brincadeiras aí Fica botando os negócios aí na tela Ah, meu Deus Meu Deus do céu Eu fico imaginando então, meu querido Cabo Como seria o 15 minutos da pré-história Ah, seria fata 3, 2, 1, valendo E aí, olha lá, rapaz Tem, tem, tem visita aí, rapaz Porque sabe o que é isso aí, rapaz A chave tava na porta ali, irmão A chave na porta? A chave na porta? Chave na porta Chave na porta, negocinho, negocinho Repara a brincadeira, não Quem tava Senta aí, rapaz Opa Seja bem-vindo aí, rapaz Muito obrigado, muito obrigado Galera, o que tanto fazendo não era nada demais Não, era só imitando dinossauro, coisa assim Dinossauro, que é o tema, né Que a gente tá falando agora de sobre dinossauros A coisa toda O que que tu sabe sobre dinossauro, Fabão? Já que tu chegou assim, fala aí pra gente Assim, de supetão Eu não soube muita coisa sobre dinossauro, não Vivei muito tempo na pré-história, né Tu nunca saiu com nenhum dinossauro? Eu já saí com vários, mas isso não veio ao caso, né Não é esse dinossauro que ele tá falando, né Não é esse dinossauro que ele tá falando, né Tem alguns, né Aliás, tá com fundo bonito aí o nosso amigo Fabão, né Vejam só Com fundo bonito Que safadeza é, seu câmera? Que que é essa? Não entenderam, não entenderam muito bem Agora, né Agora, assim, estamos falando sobre o... Exatamente Não tô falando disso Estamos falando sobre a evolução do homem E tem uma coisa muito interessante, que é a seguinte Bota na tela também a foto da evolução A gente tá vendo aí Desde o mais curvado Até o emo Vocês podem ver que é o último estágio Eu pergunto pra vocês Qual o mais esquisito? Bota de novo a foto Qual o mais esquisito? Eu tenho a minha opinião O mais esquisito Mas deixa pra lá É uma coisa assim O que que você acha aí, rapaz? Conta pra gente Conta pros telespectadores aí, rapaz O mais esquisito pra mim é o emo, né Com certeza É o emo, né Aquela coisa O homem no início era assim Quer dizer, era o macaco Era assim Depois ele ficou assim Depois veio o homem ereto Ficou assim Depois o homem tem que ficar assim Tu não acha? Aí daqui a pouco o homem vai estar assim Quando ele for avançadão Vários MP13 assim Tu assim, porra Vai ser todo mundo assim Todo mundo dançando aquela dança Por isso que é importante Brincar de língua Você foi longe na teoria da evolução Agora temos fotos aqui também De dinossauro Ai, ai, ai O que que tá olhando Hein? O que que tá olhando Apresenta o programa aí Que coisa Ah, meu Deus Temos a primeira foto Do Velociraptor Vamos vê-lo Aí está o Velociraptor Olha só, meu irmão Esse malandro Ele só anda em bando Esse é estiloso, hein, rapaz Se você encontrar um, meu irmão Perdeu Sai correndo Tu curte Eu também curto Agora o próximo Esse vocês vão tremer, hein Se preparar Tirem as crianças Bota as crianças Ao entrar do sofá Tiranossauros Rex O rei da... Olha só Eu curto também Ele tem o braço curto Você vê? Eu curto Ele é assim, ó Ele deve tocar bongo bem Ele é meio assim Ele fica E ele era o grande predador Eu curto Eu curto Você curte ele também? É, mas é maneiro Como é que ele faz? É muito comum Realmente se você vir E tem também Isso não é brincadeira Isso é sério É importante, ó só Isso é sério Tem também o Argentinossauro Por favor É de verdade Porque ele vivia na Argentina Ah, mas que pescoçã, rapaz Esse aí se satisfaz sozinho Esse aí Ele era fofoqueiro, não é? Torcedor do Boca Juniors E comia só alfajor Realmente Só falta uma florzinha na boca Pra ele Uma florzinha na boca Agora tem uma coisa que Ser dinossauro não é fácil não, viu? A gente tá brincando aqui Tá brincando Mas ser dinossauro é difícil Porque o homem muda o quê? Muda a cor da pele Do cabelo, do olho Só isso Um é mais gordo Um é mais baixo O dinossauro, meu amigo O que acontece com o dinossauro? O dinossauro, de repente Tu sai por aí andando Tu encontra Um cara que anda de quatro É verde Tem barbatana E cospe fogo Não é esquisito isso? É muito esquisito Ah, meu Deus do céu Que situação é, rapaz? O outro grunha e voa Tipo E aí? O que tu faz? Eu queria ser amigo desse cara Eu queria ser amigo do que voa Do que voa, meu amigo Do que voa Com certeza Porque dinossauro Não é fácil não Imagina a mãe do dinossauro A mulher das cavernas Uma homenagem à mulher das cavernas Ah, minha filha Tu não sabe Nas cavernas hoje Os meninos correram Tudo com os dinossauros Quase pegando E eu gritava Ô, Wesley Volta logo pra caverna Quase E aqui de noite Eu não consigo dormir, menino Ah, Elisabeth Você tem que se tratar, minha filha Ah, mas olha Eu vou falar pra você, viu Quando eu quero dormir O menino começa a batucar Fazer mumu batucar nas coisas A Rosemade Bem já me dizia Não é não, Rosemade? É verdade Os barrigudinhos tão ferda Os meninos lá do 200 Da caverna 204 Os barrigudinhos eles vêm Eles fazem uma bagunça Que você não imagina É uma coisa incrível, realmente Agora eu vou falar pra vocês Pangeia Tá ligado, na Pangeia Pangeia perdeu ação Tá ligado, na Pangeia Virou Pangeia A terra era uma coisa só Tá ligado É verdade, era tudo junto Então nesse momento Eu vou chamar a foto da Pangeia Cadê a foto da Pangeia? Tá aí, olha só Tudo junto, amigão Olha lá Aqui, ali Da América do Sul Ali até, olha A Índia, pertinho Esse vizinho aqui de Nairobi Olha, vizinho de Nairobi Pode ir do lado do ar Muito louco Tudo junto Todo mundo só num sentimento Todo mundo nido Assim, eu sinto No meu coração Como se estivesse na Pangeia ainda Somos todos um só Você sente no seu coração a Pangeia? Ah, eu não senti nada de negócio De sentir nada aí não Eu sinto Que safadeza Ah, vocês dois sempre nessa né Vocês sempre nessa E você, meu amigo Tá nos assistindo Você sente falta Da Pangeia? Hum? Sou situado a Pangeia? Sinto Não, é todo o tempo Já passou né Porque a Pangeia Pangeia é uma colônia Que virou um Se unificou um país Há pouco tempo Pangeia Nem sonhava em nascer Quando Pangeia Estava por aí Não sinto a menor falta Da Pangeia Pangeia geológica? Não, ela não me incomodava Muito não Porque aqui a gente Fica fora dela né Coisa do espaço Ninguém sente falta Do oxigênio limpo né Só quando ele faltar né Porque eu acho melhor Assim o Continente separado Nem sei quem é a Pangeia Uma banda? Isso é alguma coisa Muito desorganizada Uma comida? Não sei Não sei, uma dica Pão é muita coisa Pangeia é terra É uma grande terra Não, acho bom Tudo separadinho assim Sinto muita falta Eu acho que a Pangeia Tá fazendo falta no Brasil A gente precisa muito da Pangeia Adnê, cadê a Pangeia pô? Claudio Amado Pergunta Nós respondemos O que você tem a dizer? Sente falta da Águia Sente falta da Pangeia Sente falta da Pangeia Tá no coração aí né Certas coisas que mudam mesmo né Certas coisas não mudam No muro Essas coisas piadinhas Sente falta da Pangeia Sente falta da Pangeia Tá maluco meu Agora é assim A gente abraça sempre Claudio Amado Voltamos daqui a pouco Depois do intervalo Tchau! Então, tchau! Obrigado.